Se sofre de dores crónicas, compreendo a angústia e a frustração que deve sentir. A dor intensa que se apodera do seu corpo, impedindo-o de realizar até as atividades diárias mais simples, pode parecer uma prisão cruel. Mas tenho notícias importantes para ti. Existe uma solução real para aliviar o seu sofrimento. Olá, o meu nome é Renata. Todos os dias recebo pacientes com estes mesmos problemas. Sei o que esta a sofrer. Fique comigo até ao final do vídeo. Vou contar-vos tudo sobre FLXOSAMIN e tenho dois avisos muito importantes para que não ponham a vossa saúde em risco e não percam o vosso dinheiro. A primeira coisa que deves saber sobre Flexosamine é que ela só é vendida no site oficial. Para te ajudar, deixei o link para o site oficial na descrição deste vídeo. Assim não desperdiças o teu dinheiro comprando em sites falsos e não prejudicas a tua saúde. Flexosamine é o bálsamo que atua contra as dores articulares e cervicais. Afeções muito frequentes que muitas vezes se tornam debilitantes, impedindo o normal desempenho das atividades diárias. Flexosamine vai ajudá-lo a recuperar o seu bem-estar físico. Graças à combinação de recipientes naturais, Flexosamine atua sobre a inflamação, cuidando em profundidade e dissolvendo as tensões agudas e intensas acumuladas ao longo dos anos. Relaxa os músculos contraídos, restaurando o seu tónus e proporcionando uma agradável sensação de bem-estar. A Flexosamine é um dos produtos mais vendidos atualmente, porque é totalmente natural e não tem efeitos secundários. Se sofre de dores nas articulações, rigidez de movimentos, dores nos ossos, tensão nas costas, sensação de rigidez, fraqueza geral do corpo, inchaço ou edema da articulação. A solução é simples. Basta aplicar Flexosamine na zona afetada uma vez por dia e, em breve, ficará livre de dores no corpo. Terá uma qualidade de vida muito melhor, deixará de ter dores nas costas, poderá realizar as suas atividades diárias sem dificuldade, poderá desfrutar da sua família da melhor forma possível, poderá voltar a viver bem. De que está à espera para recuperar a sua qualidade de vida? Não perca tempo e experimente já. Mas tenha muito cuidado. Apenas a Flexosamine original pode proporcionar todos estes benefícios. A elevada procura deste produto levou ao aparecimento de muitas contrafações, mas a Flexosamine original só é vendida no seu site oficial. Os produtos falsificados não só não funcionam e fazem perder dinheiro, como também podem colocar a sua saúde em risco. Por isso, para o ajudar, coloquei o link para o site oficial na descrição deste vídeo. Desta forma pode ter a certeza que irá receber o produto original. Clicando no link na descrição será redirecionado para o site oficial e poderá fazer a sua encomenda. Tenha atenção, pois o número pode aparecer como desconhecido. Se não atender a chamada, a sua encomenda não será processada. Se ainda não tem a certeza se deve comprar ou não, a Flexosamine oferece uma garantia de 30 dias de devolução do dinheiro. Se não gostar do produto por qualquer motivo, pode contactar o apoio técnico para obter um reembolso total. Por isso, não tem nada a perder. Mas aprece-se, o Flexosamine, sendo um dos produtos mais vendidos do momento, está a esgotar-se rapidamente no seu site oficial para manter a qualidade do produto. Apenas 2.000 unidades de Flexosamine são fabricadas por ano. O que significa que pode ficar sem o seu. Por isso, aprece-se e compre antes que se esgote. Lembrem-se que este produto só é vendido no site oficial e o link para o site oficial está na descrição deste vídeo. Espero que este vídeo vos tenha ajudado. Que estejam com Deus. Até breve.